No capítulo de hoje, o capítulo 14, Moisés ensina as pessoas a se distinguirem dos povos vizinhos no cuidado de seu corpo, de modo a não servir aos mortos. Ele também fornece orientações sobre as carnes das quais podem se alimentar. E o capítulo termina detalhando a lei dos dízimos. O capítulo 14 começa afirmando que é proibida a prática idólatra de mutilar o corpo devido ao luto de uma pessoa morta. Isso não pode. E observe que os judeus tinham um conceito muito mais elevado do corpo como criação de Deus do que o conceito que os gentios e os pagãos tinham sobre o corpo. Os versículos 3 a 21 revisam o assunto de alimentos limpos e impuros sejam animais terrestres, peixes, insetos alados ou pássaros. Uma lista semelhante já foi vista em Levítico 11. As duas listas não são parecidas em todos os detalhes, nem pretendem ser parecidas, idênticas. Alguns animais eram impuros por razões de higiene, outros por seu uso em ritos idólatras ou sua veneração pelos pagãos. O fato é que Deus quer que seus filhos sejam saudáveis e é por isso que eles devem se alimentar corretamente. O versículo 21 diz que um cabrito não deve ser cozido na mesma panela com o leite de sua mãe. Estranho parece isso, né? Isso parece ter sido uma prática cananeia e é proibida três vezes no Pentateuco. De um ponto de vista natural, essa regra protegeria as pessoas da intoxicação que é comum quando a carne cozida no leite é estragada. Além disso, há evidências de que o valor do cálcio é anulado quando ambos são consumidos juntos. A partir dessa restrição, regras rabínicas complicadas foram desenvolvidas em termos de separação de carne e produtos lácteos e não consumi-los juntos. Os versos 22 ao 29 tratam do tema do dízimo. Em geral, se considera que o dízimo mencionado nesta sessão é o segundo dízimo, que deveria ser despendido como um banquete sagrado perante o Senhor no tabernáculo. Esse dízimo era diferente do primeiro e era dedicado exclusivamente à manutenção dos sacerdotes e dos levitas. Meu querido amigo e minha querida amiga, Deus está interessado em sermos leais a Ele, cuidando do nosso corpo e sendo fiéis em nossos dízimos. Tudo isso nos tornará pessoas bem melhor preparadas para viver em seu futuro reino, que já começa agora, quando aceitamos viver suas orientações. Que nesse dia você desfrute do cuidado e das bênçãos do Pai Celestial.